Wesley, Wesley, foi por pouco cara, o Cruzeiro até abriu o placar numa belíssima jogada iniciada por você, mas acabou levando o empate, qual que é a sensação agora após o jogo? Ah, é, pra mim fica um gosto de derrota porque a gente vem aqui depois de uma semana ruim, trabalhando bem, fizemos um grande jogo e acabamos sofrendo um gol de bola parada, então é um sentimento de derrota e a gente sabe que poderia ter saído com os três pontos. E agora fazer o que pro próximo jogo pra levantar esse moral? Agora trabalhar, depois de um grande jogo desse, a gente sabe que a equipe tem vários jogadores que chegaram agora, estamos entendendo a filosofia de trabalho do treinador, então vamos continuar trabalhando, fazer sempre o mesmo, só que melhor, seguir na semana evoluindo pra poder crescer agora no campeonato, pra poder buscar classificação.